Uma massa de ar seco continua dominando todo o estado, dificultando a formação de chuva. Nesta terça-feira, o céu deve ter poucas nuvens em toda a costa leste. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 17 e máxima de 32 graus. Bataguaçu apresenta a mínima de 18 graus e máxima de 31. Em Paranaíba, a mínima é de 17 e a máxima de 31 graus. A parecida do tabuado tem mínima de 18 graus e máxima de 30. Em Brasilândia, a mínima é de 18 e a máxima de 32 graus. Inocência tem mínima de 14 graus e máxima de 30. Em Água Clara, a mínima é de 15 e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 15 e a máxima de 33 graus.